Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, peço o registro da minha fala e divulgar na Voz do Brasil, porque dia 10, a central única dos trabalhadores, os sindicalistas, os trabalhadores em geral, estarão nas ruas para um paro em favor da soberania e da democracia nesse país. Nós sabemos que a reforma trabalhista, ela trouxe de volta o trabalho escravo e, a partir do dia 11, nós teremos, com toda a força deste governo legítimo, os trabalhadores perdendo os seus direitos, a sua cidadania. E é por isso que é importante que o Brasil saiba que, a partir do dia 11, onde a reforma trabalhista começará a funcionar, você não terá mais nenhum direito, trabalhador...